Gente, cada dia que passa eu compreendo mais a frase Se até Jesus passou por isso, quem sou eu pra não passar? As pessoas crucificaram o próprio Filho de Deus Uma pessoa sem pecados, sabe? Uma pessoa pura que pagou mal com o bem Que nunca revidou ninguém Que nunca se vingou de ninguém E foi crucificado Quem sou eu? Quem sou eu pra não ser alvo de crítica, de falação, de injustiça? Jesus viveu a maior injustiça de todos os tempos Então, é claro, os apóstolos foram presos, foram mortos Por estar seguindo os ensinamentos de Jesus Então, quem sou eu pra não sofrer? Tá tudo bem, eu aceito Isso não é nada pra mim Enquanto Deus me sustentar Enquanto eu tiver a minha comunhão com Deus